Acho que o nosso papel é primeiro entender que passado o próprio processo de formação da Mídia Ninja, a gente, enquanto que a gente advém de um circuito cultural, a gente também começa a entrar num debate político de diferentes pautas, e a partir disso também se aprofundar mais nelas. Então, quando a gente tem esse processo que surge no final do ano passado, 2016, que são a ocupação das escolas, a gente também entra nesse espaço para fazer as coberturas, mas a gente percebe que esses estudantes, esses secundaristas, inclusive, por acompanhar tanto a Mídia Ninja quanto outros canais, outros meios de comunicação, já conseguem ter um olhar muito mais crítico ao próprio processo que eles vivem no âmbito da política pública de educação. Então, quando a gente entra numa ocupação de uma escola secundarista, primeiro que a gente já é super bem recebido, e a tecnologia que a gente já apresenta já é totalmente absorvida para eles num campo de agilidade muito outro, porque eles também absorvem todos os aplicativos que surgem, enfim, narrativas e tecnologias. Então, à medida em que a gente chega já com esse olhar e com a forma de fazer essa comunicação, já primeiramente totalmente aceita, e lógico, às lutas que a gente se identifica. Então, acho que esse papel se mistura pela questão da própria juventude, da linguagem da juventude e também de uma compreensão do que é esse contexto político, que talvez eu, quando estivesse na idade deles, não teria essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar para a conjuntura política na qual a gente vive e que a gente não consegue também fechar os olhos também dessa gurizada, dessa juventude. Vocês se preocupam com a educação quando vocês estão passando as pautas? Sim, porque até uma forma assim, entender qual é a pedagogia e qual é a forma que a gente coloca as informações. Dependendo da pauta, elas são, o que a gente costuma dizer, a gente desenha mesmo, quais são os infográficos que a gente faz, por exemplo, para fazer com que as pessoas entendam sobre a reforma da Previdência, ou enfim, sobre qual é o processo do impeachment, porque são coisas que, talvez, no âmbito da política, para quem é político, entende aquilo com muita facilidade. Mas a população, de forma geral, tem uma dificuldade de entender quais são os pormenores e os meandros que podem acarretar, inclusive retrocessos. Então, como que a gente faz para comunicar isso? Esse como que é a virada da chave. Então, tem uma série de formas que a gente tem de comunicação, desde a elaboração de vídeos, desde a organização de memes, infográficos, que faz com que a gente tenha, assim, uma preocupação tanto com a educação, com a formação e, principalmente, como as pessoas entendem melhor as pautas que estão, principalmente, nesse momento vigentes. E ocupa um lugar também do colégio, que a gente viu nos movimentos estudantes, muitas até meninas falando, eu estou no colégio, eu não escuto falar sobre feminismo. E vocês educam. É, eu acho que a gente consegue atravessar essas fronteiras, né, e também sair de uma normalização, né. É isso, quando a gente, talvez, estivesse no colégio, jamais falaria sobre feminismo. Inclusive, se for pensar, uns anos atrás, a gente não estava falando de feminismo e hoje, o quanto ele é a flor da pele e o quanto as mulheres e as meninas que estão no colégio já se portam e já são porta-vozes desse processo, né, muito mais empoderado. Então, o empoderamento da mulher, ele surge também dentro da crise que vem vindo desde 2013 e, enfim, desses paradigmas e dessa questão da própria representação.